Nesta quarta-feira é comemorado o Dia da Consciência Negra, data que foi decretada a feriado nacional pelo presidente Lula no ano passado. A data homenageia Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, e é um momento de reflexão sobre a luta e a resistência da população negra no Brasil. Em Piuí, essa data ganha um significado especial com a atuação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o COMPIR. Ele desempenha um papel essencial na defesa dos direitos e na promoção da igualdade racial. Vinculado à Secretaria de Assistência Social, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Piuí atua como um elo entre a comunidade e o poder público na defesa dos direitos e na promoção da igualdade racial. Este ano a gente voltou com o COMPIR, ele existe desde 2017, mas ele estava desativado. Este ano a gente reativou, trouxemos novas pessoas e nossa primeira grande ação este ano é estar realizando esta Semana da Consciência Negra aqui em Piuí, mas para o ano que vem temos muitas outras metas para a gente se fortalecer cada vez mais aqui na cidade. Neste ano, o COMPIR promove a Semana da Consciência Negra e traz uma série de atividades voltada para a valorização da história e da cultura afro-brasileira. Entre as ações programadas, destacam-se rodas de conversa, exposições culturais e apresentações artísticas. Uma palestra no IFMG de Piuí marcou a abertura da programação. Humberto Melo, diretor do IFMG, comentou sobre a importância desse evento. Para nós, é muito significante que estejamos falando o tempo inteiro sobre a questão da inserção da comunidade negra em todos os nossos ambientes, em todos os nossos projetos, entre os nossos alunos, entre os nossos engenheiros e técnicos em edificações formadas, porque isso sim é inserção e inclusão social de fato realizada de forma muito brilhante, eu considero pelos institutos federais, Brasil afora e Piuí está no meio disso. O diretor de assistência social do município, Maicon Viana, falou sobre a atuação da Secretaria de Assistência Social no fortalecimento das iniciativas do COMPIR e os principais desafios do município na implementação de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial. A secretaria atua subsidiando esse conselho, fornecendo material para a manutenção das atividades do conselho, recursos financeiros, técnicos, humanos, e trabalhando também a intersetorialidade entre as outras secretarias, entre as outras instituições do município, para gerar ações dentro da política de igualdade racial. Às vezes a gente enfrenta a dificuldade que a própria população não sabe os direitos que tem e como acessá-los. A gente trabalha para desenvolver essas políticas e trabalha também na promoção delas, na publicização delas. Então existe o portal da transparência, existem as redes de contato da prefeitura, da própria assistência, nas mídias sociais, no próprio portal da transparência, e às vezes as pessoas não acessam isso. Outra dificuldade é a subnotificação de casos. Às vezes não chega ao nosso conhecimento ou às instituições, às autoridades que precisam lidar com essa política, com essa demanda. Então tem sido feito um trabalho de conscientização, de articulação entre os entes, para que a gente mitigue essa defasagem que tem, essa subnotificação que acontece atualmente. A quem tem interesse em fazer parte do COMPIR, é só comparecer? Como que deve proceder? Sim, a gente tem reuniões ordinárias, como eu disse, todo mês. E para ficar sabendo sobre tudo que está rolando, é só seguir a gente no Instagram, arroba com o PIRPUI, que lá a gente sempre posta. Qualquer pessoa pode comparecer, são reuniões públicas. E a gente precisa muito que as pessoas somem mesmo da nossa luta. E a gente precisa muito que as pessoas somem mesmo da nossa luta.